Nós recebemos uma denúncia anônima de que três indivíduos estão traficando ali no bairro Abiteto. Essa denúncia tem riqueza de detalhes, né? Tem um indivíduo de blusa azul, calça jeans, um outro indivíduo negro e um outro indivíduo branco. Estariam no momento traficando e fazendo a distribuição. A gente vai verificar e fazer a bordagem. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. De cucaa. Tchau, tchau. Onde costa? De costa, hein? Caramba. Levanta a mão. A mão na cabeça. Mão na cabeça. De costa pra mim. Tem mais alguém, hein? Não, só tá eu, só eu vou vir aqui, tá? Tralaça o dedo na cabeça aí, direito. Tralaça o dedo na cabeça, direito. Você não foi preso no quê? Nunca fui preso, senhor. Já fui produzido uma vez pra delegacia e fala do quê? De menor só. Não que foi preso. Não, de menor. Já fui de menor só. Por causa do quê? Foi quando meu primo vendia droga, daí quando a polícia foi lá em casa. Tráfico de drogas. É, quando você entrou em casa, daí eu fui junto, cara de menor, né? Tráfico de drogas. Aonde foi esse daí? Hum? Aonde foi esse daí? Esse daqui foi aqui pra baixo mesmo, senão que meu primo morava. Aqui no bairro mesmo. Então. Você e mais quanto foi produzido na época? Só e meu primo. Quanto de droga tinha? Hã? Era... 8 barras, daí como eu tava na casa também era de menor. Certo. Você chegou a ficar preso? Não, eu era de menor mesmo, senhor. Foi liberado... É porque na casinha ele que correu na casa. Presta atenção, você foi liberado na delegacia, é isso? É, como eu era de menor, tava deitado na casa dormindo, daí ele entrou e correu, daí eu fui junto, mas eu já fui liberado. Entendi. Você mora com quem tanto na casa aí? Tá aí, eu e meu primo aqui na casa, senhor. De quem que é casa? Do meu primo. A casa do seu primo? Do meu primo ali, senhor. É com esse primo que você foi preso naquela vez? Não, ele não, senhor. É outro primo? É outro primo, ele tá preso ali. Você mora onde? Hã? Eu tava morando aqui com o meu primo, senhor, e minha mãe mora aqui em cima. Sua mãe mora aqui no bairro mesmo? Minha mãe mora aqui. Aí você mora com o seu primo aí? É, eu tava aqui com o meu primo. Com o que que tem de errado na casa? Ah, então, senhor. Presta atenção. Eu vou falar pro senhor. Papo reto. Papo reto. O que que tem de errado na casa? Não, você entrou aqui. O moleque correu aqui, senhor. Tava eu e meu primo na casa. Pode levar, senhor. Levanta aí. Pra cima. Quem que é o seu primo? O seu primo tá aqui na frente, senhor. Tá aqui de azul. Não, não tem nada a ver, não, senhor. Não, o primo tá aqui de azul, senhor. Tá louco? Não, eu nem corri nem nada. Não, nada a ver, senhor. Não, eu corri nem nada. Fiquei parado porque eu não tinha novo nem nada. Entendeu, senhor? Entendeu? Eu não tava parado, senhor. O pessoal perguntou o que se ocupou aqui. Entendi. Você já tomou tiro com nada? Nunca também, senhor. Nunca nada, senhor. Mostra pra mim sua tatuagem. É, de igreja mesmo. Vai. Vai mostrando e falando, tá? Cara, aqui é a Nossa Senhora, eu sou católico. Aqui é a Leão de Judáia que Jesus viu. A outra? É, sim. É, sim. É, sim. É, sim. Vamos pra trás. A gente tava patrulhando aqui. E quando eles viram a viatura correr, pular o muro, a gente veio averiguar. Ô... Tem passado. Tem o quê? No tráfico. Qual que é o seu nome? Nem menor. Menor foi conduzido, que não eu expliquei que foi conduzido. Conduzido por causa do quê? O que acontece na casa onde eu morava na minha tia lá. Daí tinha meu primo, quando a gente mexia com drogas, ele correu lá. Daí, quando eu tava de menor, tava deitado na casa, eu fui junto. Daí explicou lá. Daí eu peguei essa... Tráfico de drogas também, né? Tráfico de drogas. Porque ele correu. Daí quando ela tinha 16 anos. Não. Você que é o dono da casa aqui? É. É o meu primo ali, sim. Na verdade é ele. Ele tá lá na frente? É. Como que é o nome do seu primo? Depois tem que ver lá também. Ele já foi preso alguma vez? Não, nunca fui. Qual que é o seu nome? Você tem vulgo ou não? Hã? Tem vulgo? Só isso. Pelo? É, mas... Viu... Droga na casa aqui? Não, só que eu saiba não, Rai. Tem ou não tem? Não, que eu saiba não. Já fala. Você não mora aqui na casa? Tem que saber que tem na sua casa, pô. Então eu sei. Tem ou não tem? Não tem, senhor. Pra mim não tem. Pô, Steve, você faz uma verificação na casa? Pronto aí. Vai trocar a ideia aí. É? A bolsa já ganha com esse, ó. Ah, a bolsa tá aqui, ó. Ó, bingo! Grande quantidade aí de drogas. Tá aí o motivo da correria, né? É. Isso explica, né? Policial, que droga que é essa daí? Aparentemente maconha. Tudo embalado já pronto pra venda já, né? Pronto pra venda. Pronto pra venda. Uma quantidade significativa, né, policial? Bastante coisa. Ó, mais maconha. Tinha falado pra nós aí que não tinha droga, né? Você não tinha conhecimento de drogas e ó... Uma bolsa cheia de drogas. Não era pro seu conhecimento, tá? Não, só fez um rapaz ali só. Entendi. Você morava aqui e não tem conhecimento? Crucial, o que vai ser feito agora? Agora vai dar continuidade nas diligências aí, né? Pra ver se vai ser localizado mais drogas, né? O senhor tá resistente. Aí ó, mais dinheiro. Mais drogas aí. Aparentemente craque. Pela coloração aí, né? Parece ser craque. Aqui, esse local aqui, os caras deixam a droga e o pessoal retira pra distribuir na nas lojinhas. É isso? É essa. A função aqui é essa. E a sua função, o que que é? É ficar na casa aqui só pra cuidar da droga. Tá, mas como laranja mesmo pra conseguir pagar o aluguel. Mas você sabia da droga? Hã? Dessa droga da bolsa aí, não, senhor. Qual droga você tinha conhecimento? Meu senhor, tinha conhecimento. Era de um cara que tava aí que eu... Pediram pra mim guardar pra mim. Eu falei assim, ah, mas tô precisão. Vai mandar o clube da casa. Dá pra mim pagar o aluguel. E quanto que você tava ganhando pra ficar aqui? Pra guardar a droga? Ah, ganhava R$100, R$150 por semana, senhor. Por semana? É, R$100. Dava nem pra pagar o aluguel ainda. Com o aluguel aqui é R$500, R$500 e pouco. Entendi. Tá arrependido agora? Não, tô arrependido, senhor. Porque pra ganhar R$100 por causa de nada mesmo, mas aqui é difícil. Tô atrás de tomar o serviço também. Se sem trabalhar tava difícil, imagina agora na cadeia. Boa noite, Lordelo. Recebemos uma denúncia anônima de que três indivíduos estariam realizando tráfico de drogas no bairro Abiteto. A gente deslocou o local, fizemos a abordagem dos três. Dois deles tentaram se evadir, mas foram detidos. No bairro Abiteto. 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 No bairro Abiteto.